Música Então aqui, pessoal, qual a diferença de uma ditadura feita pelas armas? A gente vê, por exemplo, Cuba, Venezuela, outros países. Uma ditadura que vem pelas canetas. Qual a diferença? Nenhuma. Ataca a caneta e tem o microfone aqui nozinho. Nenhuma. Só vocês sabem que está acontecendo no Brasil. Graças a Deus, você sabe de nosso perfeição. Sim. Vamos pedir que digite em Deus. Amém. Nos próximos dias vai acontecer algo. Amém. Vai nos salvar, por exemplo. Amém. Glória a Deus. Amém.